Kátia Sueli Alves da Silva nasceu no bairro de Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro e teve uma infância pobre e feliz. Ela e seus dois irmãos tiveram pais dedicados, honestos e marcantes. Então o papai era assim, muito carinhoso, muito meigo, gostava de brincar muito com a gente. A minha mãe dava a gente muito o certo. Legenda Adriana Zanotto